O Democratas valoriza e respeita a mulher e sua atuação na vida pública. Temos a responsabilidade de incentivar a participação da mulher na política. Nosso comprometimento é fundamental na construção de uma sociedade mais igualitária, justa e fraterna. Convido você, mulher, a se filiar ao Democratas e juntas construirmos um futuro melhor. Venha para o Democratas! Feliz ao Democratas 25 Feliz ao Democratas 25